E aí A galera acabou de ver O bando não pagou nada na bola de 50 Cara, eu tive um vermelho lá em cima Nunca vem ele fazendo assim, tipo um M né? Nunca vem, cara Incrível como nunca vem Coneca, Vagabumba. Coneca, Vagabumba. Coneca, Vagabumba. Poxa, Mabia já tava aí. Tem que conectar um golo de fubá. Nossa, ia pegar a sua intriga, galera. Coneca vermelhinho lá em cima, cara. Coneca vermelhinho lá em cima. Vamos conectar uma coisa lá em cima. Coneca, Vagabumba. Tão bem, né? Ah, caraca. Olha aí, galera. Vai dar ruim. Ixi. Olha que bolinho. Tocou um bolinho pra brincar, galera. Cara, devolveu. Ai, galera. Vocês não confiam. Ah, cara. Acabou. Podia pegar mais uma, hein? Acabou de pegar mais uma, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.